Deus da carnificina, desceu da sua órbita de lá onde o sol nasce, tornou o mundo estéreo, pegou o ar e fez pirraça. O barro desde o Canadá até o Brasil, os homens viraram estertas, desde o luminismo de Voltaire ao esquizofrenismo de mal. Na praça de maio o inverno se fez, terra, poeira, barro, asteroide alado, alquimia para a tempestade perfeita. Homens e mulheres mascados feito poeira nessa máquina do mundo. Deus se representa do alto da sua irateia dos crentes numa nuvem de poeira cósmica e assume o desfecho. Não, não era Deus. O Deus da carnificina era o homem. Esse poema se chama Deus da carnificina, que foi feito por mim, obviamente, com morte do Covid. E numa das discussões mais célebres, que é a discussão mais silenciosa, né? Diante de tantas responsabilidades, algumas responsabilidades ficam em silêncio tácito por conta desse servilismo capitalista. E engraçado, para dividir como foi feita a concepção desse texto, eu tentei fazer uma paráfrase a um texto chamado O Bicho, em que, na verdade, o desfecho era esse. Não, não era o bicho, era o homem. Então, eu pensei em tatear por meio desse verso e fazer um texto que tratasse sobre esse desconforto que é a Covid. Na verdade, que lança ao mundo um dilema mais antigo do que andar para frente, que é a concepção geopolítica desse mundo. E como nós estamos sendo mascados. Então, é um texto que trata, né? Obviamente, em tom hiperbólico, da maldade e da carnificina humana, que às vezes consegue ser muito mais arrogante do que a própria supremacia onipresente de Deus. Então, é interessante dividir como é que um poema surge. Às vezes ele surge do final e aí você vai mesclando os versos, você vai pegando os outros poetas, você vai tendo alguns espasmos, algumas símiles e aí você produz um texto. Um texto cheio de raiva, de sentimento por estar passando muito perto pelo drama do Covid. E em tempo, os meus sentimentos para todas as pessoas que perderam ou que estão ainda lutando a batalha para sobreviver ao Covid. Que nós tenhamos força e que um dia o mundo cobre e tenha respostas acerca disso.